Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, eu estou aqui com o funcionário da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, o nosso amigo Fernando Fernandes, conhecido como Agente Peixinho Todos nós sabemos porque ele recebeu essa denominação, essa alcunha, pelo trabalho que ele vinha fazendo, onde ele passou, nas cidades, ele vinha desenvolvendo esse trabalho do controle biológico através do peixinho nas caixas d'águas descobertas das residências Agente Peixinho, você estará saindo do Ipú, já está praticamente saída do Ipú para a Hidrolândia, onde lá fará um trabalho junto com a atual prefeita, a Iris que foi eleita lá em Hidrolândia Agente Peixinho, toda saída do Ipú vai ser quando? Um abraço, Rádio Regional, boa tarde Boa tarde, bom dia aos ouvintes da Rádio Regional, o mundo em sua casa Primeiro eu queria mandar um abraço aí para o nosso amigo Hélio, que realmente ele tem feito um trabalho de divulgação em relação a dengue, eu então o parabenizo nesse momento A principal causa de eu sair do Ipú, a primeira é apoio, que não estive apoio, eu alertei, nem apoio financeiro, que eu queria que o Ipú não tivesse dado essa epidemia, certo? Claro que só eu que não ia resolver o problema, mas a gente ia fazer uma parceria com todas as secretarias Então eu alertei, falei com o secretário e eles não me deram ouvido, também pedia Muito antes de desencadear essa epidemia, você já vinha alertando? Eu já tinha alertando, já tinha avisado Muita gente achava até que era exagero, você dizia, vem uma epidemia violenta por aí Então a gente fez esse trabalho, pediu também para intensificar, para construir tanques, no mínimo 10 tanques, para aumentar a quantidade de peixe, que a cidade é muito grande Para usar o peixinho para evitar esse transtorno, então não aconteceu isso, então estou indo para a Hidrolândia para começar, a prefeita é minha amiga As razões que você está saindo do Ipú, uma delas, um dos fatores, primeiro, a questão política, evidentemente, e a segunda, o apoio que você não teve aqui no Ipú É o apoio realmente para o bem, para evitar que a população adoecesse, como adoeceu muita gente aqui no Ipú, e até foi a óbito, ninguém pode identificar que foi da dengue, mas foi consequência do mosquito, que foi muito forte aqui realmente na cidade do Ipú Então a Iris me convidou para fazer esse trabalho lá, porque nós iremos fazer a diferença A gente acabou de ter uma interferência aqui na sua entrevista, ouvindo você aqui, como é o seu nome? Eliane Eliane, passando aqui e confirmando, isso mesmo, eu quase que morro da dengue Eliane, de onde você mora? Moro em Espereira Os Pereiros, também sofreu com esse mal, com esse problema da epidemia Eu tive o Chico Cunha, é o Chico Cunha, sei lá, tive isso, eu, minha mãe, minha tia, minha prima, meu filho, meu marido, tudo teve Tudo teve, acho que Quase que eu morro, eu fiquei aleijada Ainda hoje sinto sintomas, né? Sinto, sinto, sinto no meu braço, sinto no meu dedo dos pés, é ruim, não é bom ou não? Horrível, horrível A senhora não é, eu chamo senhora porque é uma senhora casada, mas a senhora é uma pessoa nova ainda E passou por tudo isso, imagina um idoso, né? Eu pensava que não ia andar mais, sofri, sofri mesmo, sofri muito Pois é Mas aí o povo tem que começar logo a cuidar, né? Cuidar, exatamente, se alertar, porque começando praticamente o inverno E diz que agora vem pior do que, né? Vem outros vírus ainda, né? Então esse alerta aqui, essa advertência Pois é Para o povo do Ipú e para as autoridades competentes Que tomam em providência É verdade, tem que tomar providência Vamos evitar antes É verdade Vamos fechar a porta antes que o ladrão entra É verdade, senão vai morrer muita gente agora, né? Obrigado, viu, Dona A senhora ilustrou aqui a nossa matéria, viu? Continuando aqui com a gente, Peixinho Tchau, obrigado Vamos continuar, olha aí Inesperadamente, é que coincidentemente a senhora ia passando E que teve chikungu, isso mostra o quê? Que quase toda a população, né? Com certeza, né? A população teve esse pau Mas a gente não culpa só a gestão A população, ela tem que fazer a parte dela, certo? Então a autoridade, ela tem que ter compromisso Ela não pode deixar a população fazer o que quer Ela tem que traçar estratégia, certo? Para evitar de ter acontecido essa tragédia Você acha, gente, Peixinho Que você tivesse tido o apoio nessa parte do controle biológico Porque nós temos aqui muitas caixas d'águas descobertas no município do Ipú Tem a questão também dos terrenos baldios Devido ao lixo que é jogado lá Os vasilhames juntam água e ali Os mosquitos põem os alvinhos deles lá e depois reclodem Se tivesse tido esse apoio que você pediu, que você indicou Você acredita que não teríamos passado por essa epidemia tão violenta? Eu acredito que não Os índices seriam muito mais baixos Porque eu pedi para limpar o terreno baldio antes que acontecesse isso, certo? Geralmente no mês de outubro, novembro, tem que fazer a limpeza, certo? O terreno baldio tem que convocar reuniões com os donos dos terrenos Também tem outro grande problema agravante aqui no Ipú, que é os imóveis alugados Então a gente está pedindo colaboração desses donos de imóveis para fazer a parte deles Para entrar no acordo com o pessoal que aluga os imóveis para vedar essas caixas O grande problema não é só no Ipú, mas em várias cidades é caixa d'água Inclusive nós vamos trabalhar a Hidrolândia com a Vigilância Sanitária Claro que é autorizada pela prefeita, né? Vigilância Sanitária e o Poder Público Que é para forçar, que é para pedir, para reunir esse pessoal Donde imóveis alugados, para mandar vedar essas caixas d'água Como está sendo essa tua saída daqui, agente Peixinho? E justamente você está indo para a Hidrolândia Como é que está sendo essa transição? Como é que isso está acontecendo? A prefeita pediu para você ir para lá Inclusive eu estou indo para lá amanhã Ela me pediu para mim amanhã para a gente fazer essa parte de documentação Que passa pelos trâmites da lei Eu sou funcionário público federal Você é um funcionário do governo federal Federal, em qualquer lugar do país Em qualquer lugar do país Tem que ser liberado pela microregional, que é a doutora Nuscila Então ela faz lá a documentação, o secretário de saúde Faz uma solicitação pedindo o funcionário público, né? Dando referência Aí manda para a Sobral para ela assinar E a prefeita assina e o secretário Eu cheguei aqui em 2009 Eu estava em Hidrolândia Inclusive já trabalhei em Hidrolândia duas vezes Morei em Irajá Irajá inclusive não tinha carro de lixo No tempo do Farias, você se lembra do tempo do Farias? Lembro demais Que a gente fez esse trabalho Pediu ao Farias Porque o Farias era durão, né? Pediu ao Farias O pessoal jogava lixo no Irajá No meio da rua Então fiz essa limpeza lá E até hoje o Irajá está limpo Inclusive eu tenho um colega lá Que faz esse trabalho no combate à dengue lá Ele conscientizou a população de Irajá Que é um povoado A vedar quase 100% das caixas d'água Ele sozinho É um cara espetacular, um cara desse Conscientizou Não precisou de justiça Não precisou de ninguém Só com o diálogo Ele conseguiu vedar quase 100% E deu poucos casos de dengue em Irajá Mas na cidade realmente o mosquito invadiu Deu uma epidemia muito grande na cidade Verdade Então nós estamos indo para a Hidrolândia Para reverter esse caso de saúde pública Que é muito sério Que esse caso da dengue, certo? Você tem um contato com um rapaz De nome, agente de endemias De nome Donizete Alves Ele fez um trabalho em Pedra Branca Que foi referência e repercutiu em todo o país Pedra Branca é exemplo em todo o país Em termos de combate à dengue Lá é zerado Qual é o tipo de trabalho que esse Donizete Alves Fazia lá, agente peixe? Rapaz, esse cara é demais Ele é referência nacional Então o trabalho dele é só dialogar com a população E criar um peixe chamado Lambari Rabo de Fogo Que ele consegue Parece que é um assunto que ele tem lá Ele tem uma estrutura de tanques, né? Até feito de manilha Tem uma pequena cobertura Engraçado que são poucos tanques Então ele pega esses peixinhos E coloca nesses depósitos Que é interessante esse trabalho dele Aí vai para a rádio divulgar Aí vai conversar com a população Aí os agentes de endemia Eles vão fazer a entrega Todo dia os agentes de endemia Saem com o peixinho na garrafinha Para entregar Para colocar nos depósitos Para comer a larva do mosquito E também tem o envolvimento Do secretário de saúde Do prefeito O prefeito sai na rua também O mesmo trabalho que você fazia aqui Mas só que lá diferente Porque tinha um apoio total Lá todo Todo apoio logístico Todo apoio logístico Tem divulgação Então esse cara Ele é espetacular Então ele fez esse trabalho Ele está há 32 anos Fazendo esse trabalho Lá não usa produto químico De forma alguma O engraçado Francisco José É que tem 15 anos Que não tem um caso De dengue Em Pedra Branca Olha aí Isso é o exemplo nacional Eu gostaria O prefeito dele não foi eleito E o ex-prefeito Que foi eleito agora Não vai absorvê-lo Não vai absorvê-lo E ele está indo para Nova Roça Olha como a política atrapalha Atrapalha Eu gostaria Atrapalha muita coisa Principalmente A política não pode se misturar Com saúde pública Nem De jeito nenhum Porque o prefeito é de todos De todos Certo Então a população Tem que entender essa parte Tem que fazer a parte dela Não deixar criar foco Na sua casa Fiscalizar nos sinais de semana Todos os depósitos Como eu faço aqui em casa Eu tenho a laterna Eu tenho os tambores Eu verifico Mas gente Como é que você está saindo daqui Do Ip? Que sentimento? Aquele sentimento Que poderia ter feito mais É um sentimento de decepção Com as autoridades Como é que você está saindo daqui? É realmente eu estou Eu estou Como eu falei Eu estou decepcionado Certo? Eu estou saindo Da outra cor Com vergonha Da cidade Mas eu sou imponho Se eu vou continuar morando aqui Apenas eu vou Me transferir para a Hidrolândia Eu vou fazer o trabalho lá Porque realmente O secretário de saúde Eu já tive o primeiro contato Já tive reuniões lá Para traçar estratégia E ele gostou muito Ele gostaria de ter mais profissionais Do meu tipo Para trabalhar lá Inclusive ele pediu Assim dedicado Assim dedicado Eu falei Não tem mais Igual Eu acho que não tem não Acho que não existe Porque a gente é preocupado Porque está muito difícil Funcionar o público federal Está muito difícil Para trabalhar essas cidades Mas também tem cidade É que não gosta Dos agentes federais Tem cidade Não vou citar nomes Certo? Aqui nós temos Uma cidade de Pista Herreira Que é muito bem aceita Pelo Afonso Lá ele é quem manda Certo o Afonso Acho que você conhece o Afonso É o cunhado do Dete Afonso é um grande profissional Pires Ferreira Não tem esses casos de Dengue Começou lá Mas dela Não tem Não tem É controlado A gente veio aqui em Poeiras Não veio falar em Dengue Agora a Seaba também Ninguém veio falar em Dengue Agora a Seaba Nunca eu vi falar Certo? Agora a Nova Rússia sim É Nova Rússia Foi muito sério Hidrolândia Porque a partir do momento Quando eu saí de lá Em 2009 Ninguém veio falar Nem Dengue lá Certo? Nem Dengue Quer dizer que Nós não pudemos trabalhar só Mas quando eu estava lá Eu estava cobrando Da prefeita Eu estava em cima Então eu saí Aí estourou Deixa eu te contar E eu contar o resto aqui Aí eu Eu trabalhei em Dengue Duas vezes E eu trabalhei excelente lá Certo? Então eu fui convocado agora Devido a gente acompanhar a Iris Desde a primeira candidatura dela Que a gente acompanha Então ela me convidou Para trabalhar lá Eu vou para lá Não por dinheiro Mas para fazer a diferença Para mostrar Que o funcionário público Sabe trabalhar Boa sorte lá meu irmão Eu queria agradecer A Rádio Regional E ao nosso grande repórter Francisco José E desejar muita saúde Da população de Impô Muito obrigado meu irmão Está ok? Ok Tudo bom Repórter 1520 Francisco José A Rádio Regional